À margem da apresentação da exposição virtual das memórias do Aeropostale em Cabo Verde, aos parlamentares franceses que se encontram de visita no arquipélago, o professor Zemanjak reiterou que é uma obrigação moral da Universidade preocupar-se com os patrimónios, objetos e zonas vizinhas. É uma grande curiosidade tudo o que podemos ver e descobrir na Calheta de São Martinho, um lugar completamente parado no tempo. É uma área que para mim é um autêntico museu ao céu aberto, mas infelizmente está completamente esquecida e desvalorizada. A Universidade já realizou trabalhos de investigação e que se materializou em exposições, bem como projetos para o aproveitamento turístico da zona. A iniciativa visa alertar as autoridades nacionais para a preservação da Calheta de São Martinho. Sim, nós convidamos, por exemplo, o Instituto IPC e a nossa parte da Universidade é fazer a investigação, fazer a sensibilização. Eles dizem que conhecem o património da Calheta de São Martinho e que vai ser devidamente valorizado. Calheta de São Martinho serviu de base para o projeto da Aeropostale nos finais da década de 20 do século passado em trânsito para a América do Sul. Nessa altura, o Correio era transportado de hidroavião de França com escala em Senegal e chegava a Calheta, onde era colocado a bordo de um antigo barco militar francês rumo ao Recife, Brasil. Os deputados franceses consideram que Cabo Verde é um país de paz, de democracia, que está a desenvolver e que tem uma ligação estratégica com a Europa. É um país que, para nós, europeus, pode ser verdadeiramente uma ligação estratégica entre a África e a América do Sul. Um país que compartilha a cultura com a Europa e, ao mesmo tempo, um ponto comum na África. Um país onde nós deveríamos continuar a relação mais e mais para o desenvolvimento de toda a região. Depois de assistirem a esta exposição virtual, os parlamentares de Amizade França-Cabo Verde foram conhecer em loco Calheta de São Martinho, no município da Ribeira Grande de Santiago.